O Paraná saiu na frente com este gol de falta de Paulo Miranda, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, 1 a 0. O Vasco não jogava bem, mas tinha Edmundo, ele cabeceou livre depois do cruzamento de Ranieri e empatou 1 a 1. A virada do Vasco, Edmundo fez a festa, passou por 3 adversários e chutou no canto esquerdo de Regis. Placar final em Curitiba, Vasco 2, Paraná 1.